Boa tarde, tudo bem com você? Nós estamos aqui em Balmeário Camboriú Na frente da prefeitura Na avenida Martim Luter Vamos seguir aqui, vamos lá na 4ª avenida Vamos fazer um passeio até lá na Balmeário 101, passando pela 4ª avenida Vamos lá, tá? Hoje é dia 1º de maio de 2023 4 horas e 23 minutos da tarde O dia bateu lindo, 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 gente Então vamos aproveitar todo esse visual Tá dando aí, ó O feriado, dia 1º de maio, dia do trabalhador Show? Beleza Acabamos de fazer uma live agora de manhã, né, Renata? Sim De manhã aqui de Balmeário, bonitinho Fizemos de carro Depois fomos a Pela, na Barra Sul Aqui nós estamos no Elevado da 4ª avenida, tá, pessoal? Aqui, ó Aqui embaixo, aqui, passa a avenida do Estado Ó, estamos passando por cima da avenida do Estado Olha que legal, gente Eu acho bonita essa descida aqui, ó Que legal, ó Que legal Na avenida Trânsito O trânsito, o comércio, seja um pouquinho caro Vem pra cá que você come bem E se serve bem aqui, ó Feriado, né, gente? Feriado, ó Isso aqui é um piquenique, ó Passear por uma avenida dessa sem ninguém aí, ó É onde colaborou com os trabalhadores hoje Isso Feriado E muitas coisas estão fechadas Ficou fechada hoje Coisa que a gente não via Shopping fechado Lojas que eram famosas Aí ficou fechada O mercado estava fechado Cada dia do trabalhador, né, gente? Só por isso, senão... Avenida, 4ª avenida, gente Esse é o título do vídeo de hoje 4ª avenida, Palmeira e Camboriú Pronto Nós estamos aqui Em frente aí à avenida A rua 1500 Então se você pegar Qualquer rua dessa aqui Do lado esquerdo Você vai pra onde? Vai lá pra avenida Avenida Brasil Tá? Avenida Brasil Você vai pra avenida Atlântica E pra direita você vai lá Pra marginal da BR lá Pra direita Aí você vai escolhendo A 3ª avenida Né? A 3ª avenida Porque essa aqui Você está observando Ela desce A 3ª avenida ali do lado Ela só sobe Então você vai Você vai pegar a 3ª avenida Aí se você quiser descer Você tem que pegar a avenida Brasil De novo Subir Tem que pegar a avenida Atlântica É assim que vai Uma sobe e a outra desce Outra sobe e desce Tá? Então aqui no ladinho Você vai pra 3ª E pra avenida Rio Ramos Brasil Brasil Meu Deus do céu Aqui o posto de gasolina Tá vendendo O preço da gasolina 5 reais 59 centavos Tá caríssima né gente Mas Fazer o que? Nós que manipulamos Nós podemos abrir a boca Bater boca Só isso aí Show? Então tu quer ir lá Pra 3ª avenida Pega a esquerda Pega a esquerda E assim vai Mas todas essas paralelas Aí gente Não é desse nível aqui Tá? Muitas vezes é uma rua Assim Que não tem nada De comércio É só pra você Aqui por exemplo Aqui nós estamos Na rua 2 mil Aqui ó Não chega nem perto Do comércio Que tem isso que tem Que tem isso aqui Ó Gustavo Lima Vai estar lá Dia 12 de maio Itajaí ó Ó Vai fazer um show lá 12 de maio Agora Nós estamos no mês de maio Dia das mães Mês que o César faz aniversário Ali Aqui ó Se eu quisesse Entrar na rua 2.550 Pra ir lá Pra BR Tudo bem Eu mantenho a direita Mas eu posso Seguir um pouquinho Mais pra frente Lá pra baixo Que vai Vou ter o mesmo destino Mesmo destino Olha aí a direita Rua 2.550 Você vai lá Pra BR Vai lá Pra 5ª avenida Vai pra Camboriú Vai pra Um monte de lugar bonito Lá É aqui também Mas eu vou seguir A 4ª avenida Aqui ó Olha que bonitona Aí eu já começo Puxar pra direita Tá gente Eu vejo que não vem Ninguém atrás Puxo pra direita E vou ficar Aqui na direita Aqui tem uma pizzaria Pizzaria da família Bem aqui Essa esquina aqui Fica observando Aqui a direita Na 4ª avenida Pizzaria da família Aqui ó Quer comer bem Vem aqui Tem uma pizza boa Não precisa nem vir Só pode pedir Que eles te levam em casa Uma pizza É uma delícia Já comemos pizza ali É uma delícia O sinal tá aberto Vamos seguir em frente A esquerda lá 3ª avenida Avenida Brasil Avenida Atlântica Amor Barra Sul Aqui pra baixo Você vai lá pra Barra Sul Seguindo aqui Barra Sul Como diz Nós estamos descendo O município Agora aqui ó O sinal tá aberto Vou dando sinalzinho Tá vendo aqui ó A esquerda então Tu vai lá pra 3ª avenida E aqui nós vamos Entrando na rua 3.100 3.100 O sinal tá aberto E vamos seguir Tá vendo ali ó Aí a direita Você vai lá pra Marginal Leste Avenida do Estado Vai pra Barra 101 Lá pra Curitiba Tudo direitinho Ali na direita E a esquerda aqui Eu fico aqui Vou atravessar O viaduto Ali da Barra 101 Lá em cima Lá é a Barra 101 Gente ó Vapte Vupte Tá indo devagar Pra parte norte Vamos seguir aqui ó Vamos seguir aqui ó Aqui pra frente Você vai pra 5ª avenida Vai lá pro município de Camboriú Entende? No bairro Vila Real Dá pra ir pra bastante lugar Tá ali ó Ali ó 5ª avenida Tá dizendo ali ó Show? Pronto Agora é o seguinte Eu posso também Eu vou pegar direita aqui Ali na frente Já posso entrar na BR-101 Lá pra Itapema Ih tá congestionada A BR tá parada A BR-101 tá parada ali agora Parada mesmo ó Não tá se movimentando devagarzinho Tá vendo? Se eu quero ir lá pra Itapema E entrar na BR-101 Eu posso pegar aqui a esquerda Mas vamos Vamos entrar lá embaixo Vamos entrar lá embaixo Aonde que tem a ponte A ponte que fizeram lá Nova lá Aqui também tu volta Se tu quiser lá embaixo Voltar pra avenida Avenida do Brasil Lá né Não tem problema nenhum Cara Tem como entrar lá sim E pra parte sul lá Tem condições Aí eu vou mantendo aqui A esquerda Olhei pra trás Não vê ninguém Ó Aqui tem uma lombadinha Vou mantendo a esquerda Olha lá o helicóptero Helicóptero lá na frente Certo gente? Então a frente aí Eu posso voltar lá pra Vila Real Quer dizer O bairro Vila Real Aqui é onde que nós estamos Né? Eu posso Seguir em frente ali E passar por baixo Da ponte E lá pra Avenida Brasil Avenida Real É Isso A direita ali E a esquerda aqui Aqui que eu passaria por baixo Tá entendendo? Eu passaria aqui por baixo Pra Avenida Brasil Aqui ó Ali no fundo Beleza? Então é isso aí gente Um abraço pra vocês Tudo de bom É isso que eu queria mostrar Um pouquinho de Balmer De Camboriú A quarta Avenida Tá? Valeu Um abraço Obrigado Fui Não esqueça do likezinho Por gentileza Né? Esse dedinho bonitinho aí ó Pronto Deu uma piscadinha ali Já tá no 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 likezinho Tá? Valeu então Um abraço Como eu sempre digo Deu no coração Fui Fui